Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi Black, Cicred Black e Uniprime Black, três versões da Mastercard Black, três cartões supremo das cooperativas. É sobre este assunto que iremos trazer aqui no canal hoje. Vamos começar com o Cicobi Black Merit, que é o cartão supremo da cooperativa Cicobi. Não são todas as cooperativas que trabalham com este cartão. Você observa que este cartão, logo abaixo do Cicobi Card, aparece Black Merit, símbolo da Mastercard Black, um cartão muito top também, com benefícios que eu vou falar para vocês. Pela primeira vez, os três cartões juntos das três cooperativas. Veja, para conseguir o Black Merit, você primeiro precisa encontrar uma cooperativa do Cicobi próximo da sua residência. Onde você encontrar uma cooperativa do Cicobi, você vai perguntar então se eles trabalham com a versão do cartão Black, versão Merit, que é a versão suprema da Mastercard Black pelo Cicobi. Esse cartão, ele te dá aí benefícios exclusivos perante a Mastercard Black. O cartão te dá 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto e tem a validade de 24 meses. E você pode trocar junto ao Copera, que é o programa de fidelidade do Cicobi neste momento. Lá no Copera, você pode transferir os pontos para o TudoAzul, Smiles, Latam e Livelo também. Além disso, você pode contratar até 5 cartões adicionais inteiramente grátis. Acessos ilimitados para o titular, adicionais e convidados junto à sala VIP do programa Lounge Aqui. Já junto à Mastercard Black, acesso ilimitados para o titular e os adicionais da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 no aeroporto de Guarulhos. O cartão, ele vem com um seguro de proteção totalmente grátis para clientes Black do Cicobi. O cartão usa a cotação do dólar comercial e spread internacional é 0%. A anuidade do cartão varia de cooperativo para cooperativa também. Você pode encontrar a partir de R$ 790, R$ 1.200 a anuidade de um cartão Black Merit do Cicobi. Por isso que eu falei que depende de cooperativo para cooperativa e cada cooperativa cria as suas regras, tá certo? No final do vídeo eu falo todos os benefícios que o Mastercard Black tem para cada um de vocês. E para contratar o cartão, basta você se dirigir a uma cooperativa do Cicobi, apresentar os documentos necessários para a abertura de conta, comprovando endereços de renda. Geralmente, para ter um cartão Black desse, a partir de R$ 10.000 de renda já é possível solicitar o Black. No entanto, cada cooperativa cria as suas regras. O Cicred Mastercard Black é uma cooperativa de crédito também, onde você pode contratar o cartão através de uma das agências cooperativas do Cicred, espalhadas pelo Brasil afora. Você vai até a agência, apresenta os documentos pessoais. Geralmente, a partir de R$ 10.000 de renda também já é possível solicitar o Black do Cicred. No entanto, cada cooperativa cria as suas regras. A pontuação do cartão é dois pontos a cada R$ 1 gasto, com validade de 24 meses, junto ao Cicred de prêmios. E você pode transferir seus pontos para os parceiros, inclusive, de companhias aéreas, através da central do Cicred. O cartão também tem aí a cotação de spread. Ele usa a cotação do dólar comercial e o spread é de 1% para o Cicred. Os cartões adicionais têm anuidade, com 50% de desconto da anuidade do titular. E o titular varia entre R$ 600 a R$ 900 a anuidade do cartão Black do Cicred. Depende de cooperativa para cooperativa. Pode acontecer que, dependendo da cidade onde você mora, eles trabalham com a programação de isenção de anuidade por gastos mensais. Não vou aplicar aqui aos cartões, mas porque o meu não é assim. Aqui em São Paulo, por exemplo, na cooperativa Metropolitano, tem anuidade dos cartões Black do Cicobi. O Cicred também tem anuidade. No entanto, dá para negociar com o seu gerente. E o cartão Cicred tem acesso ilimitado à sala VIP do programa Lounge Key, o titular, os adicionais e os convidados. Ou seja, tanto o Cicobi Black Merit quanto o Cicred, eles te dão acesso ilimitado para o titular, adicionais e convidados. O Uniprime Mastercard Black é um cartão supremo da cooperativa Uniprime. Também para poder abrir uma conta, para eles dirigirem-se a agências do Uniprime e escolherem na sua cooperativa livre admissão. Ou seja, eles atendem todos os públicos que quiserem abrir uma conta no Uniprime. Geralmente, com R$ 10 mil também, é possível solicitar o Uniprime Black. E o limite mínimo para esses cartões são de R$ 10 mil, dependendo de cooperativa para cooperativa. A pontuação do Uniprime Black é 2,2 pontos a cada R$ 1 gasto, validade de 24 meses. E também, solicitando cartão adicional, você tem 50% de desconto para os adicionais. Já o cartão Uniprime, a pontuação é 2,2 com validade de 24 meses. E você também pode transferir seus pontos para os parceiros de companhias aéreas. No entanto, com o diferencial que quem faz a transferência é o gerente da conta. Basta você mandar um WhatsApp para o seu gerente e pedir a transferência de pontos para o programa que você quer. Dentro, os quais eles trabalham. Tá certo? Pois bem, o Uniprime ainda, a cotação do dólar é comercial e também utiliza o spread 0%. Ok? Então, também, muito top usar o Uniprime. Com o diferencial na entrada do cartão, quando você contrata o cartão, os seis primeiros meses ficam isentos da unidade. Se você gastar R$300,00 por mês, isenta a anuidade do seu Black do Uniprime. O Uniprime ainda tem acesso ilimitado à sala VIP do programa Lounge Key, o titular, os adicionais e três convidados por visita. Tá certo? E o cartão tem o programa de isenção de anuidade. Gastando entre 10% a 19,99% do limite do cartão, isenta 50% a anuidade. E se você gastar entre 20% ou mais, isenta 100% a anuidade do seu Black do Uniprime. Anuidade de R$60,00 por mês, também podendo ficar livre dessa anuidade por gastos mensais, conforme já explicado aqui pra vocês. O cartão, ele é múltiplo débito e crédito, ele pontua 2,2 a cada dólar gasto no crédito e 0,7 no débito, sendo uma das maiores pontuações em um cartão de débito múltiplo crédito com uma cooperativa no Brasil, no caso Uniprime. E agora vamos conhecer os benefícios que os três cartões têm pela bandeira Mastercard. Veja! Salavip Lounge Key para todos os cartões aqui em cima da mesa. Salavip Guarulhos, todos têm acesso. Seguro Viagem, Seguro Médico, Global Service, Seguro de Automóveis, Cancelamento de Viagem, Perda de Bagagem, Concierge, Boeing, Wi-Fi, Priceless Cities, Ofertas Internacionais, Proteção de Compra, Seguro Grande Estendida Original, Roubo em Caixa Eletrônica e Surpreenda Mastercard. Estes são alguns dos benefícios que os cartões Black, Uniprime, Se Cobre Black Merit e Se Crede tem pra você. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, diante dos fatos, diante desses três cartões, as três cooperativas, qual é o melhor cartão? Uniprime Mastercard Black venceria pela proposta de isenção de unidade, pontuação do cartão, acesso ilimitado, titular, adicionais e três convidados por visita, as salas VIPs. E o cartão de débito que pontua 0,7 também por cada dólar gasto na versão débito. E o segundo melhor aí seria o Black Merit, que teria também a pontuação 2,2, spread 0, 24 meses a pontuação e ilimitado, titular, adicionais e convidados. E terceiro, o Cicred, que tem a menor pontuação dos dois cartões, dois pontos por dólar gasto, spread é cobrado 1%. O Cicred, ele deixou um pouco a desejar nesse momento, pois tem dois cartões aqui que não cobram spread, utilizam o dólar comercial como o Cicobi e o Cicred e Uniprime também usam, mas o Cicred acabou deixando a desejar perante as outras cooperativas que existem, que possuem cartões melhores que o Cicred hoje. Na verdade, o Cicred, ele ganharia da cooperativa Cressol, por exemplo, que pontua 2,2, então o Cressol é apenas 4 acessos no lounge key. O do Cicred é ilimitado, então para isso é muito top o cartão. Mas perante ao Cicobi Black Merit e Uniprime, ele acabaria perdendo por pontos e spread também do cartão. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado.